E aí O que é isso? Eu tenho um cachorro, porra! Eu sei o que é um cachorro, rapaz! Eu sei o que é um cachorro Mordendo, porra! Entra que eu te degolo, filha da puta! Entra que eu te degolo Entra que eu te degolo Entra que eu te degolo, porra! Entra, porra! Entra, porra! Não diga não, porque eu sou um advogado muito bom Tudo é melhor, né? Tudo é melhor, né? Tudo é melhor, né? Isso é melhor, porra!